Dois hospitais particulares retomaram os atendimentos na manhã desta quarta-feira. As unidades estavam fechadas por conta da superlotação de pacientes com a Covid-19. Segundo o Sindicato dos Estabelecimentos de Saúde de Mato Grosso, os hospitais estão funcionando, mas no limite máximo de ocupação. Quem precisa de UTI, a situação é desesperadora, tem que ficar na lista de espera. Isso não é só para quem tem plano de saúde. Mesmo pagando pelo leito, não é possível ter a vaga. Vamos conferir. Oficialmente, a taxa de ocupação dos leitos de UTIs dos oito hospitais particulares de Cuiabá é de 96,4%. Você sabe o que isso quer dizer? Na prática, muitos hospitais não têm mais leito, não têm mais a capacidade de atendimento, estão no limite máximo de atendimento. Imagine você que precisa urgentemente de internação intensiva e escutar isso. Não tem leito de UTI. É difícil de ouvir. E quando isso acontece, começa uma peregrinação nos hospitais, por telefone mesmo. Pessoas o tempo todo tentando conseguir um leito de UTI. Nossa equipe foi em busca de um leito, para saber se é possível conseguir ou quanto isso pode demorar. Ligamos no Hospital São Mateus e a situação é desesperadora. Tem lista de espera. A gente está sem leito no momento, está em superlotação. A gente está com 12 pacientes aqui também aguardando já a vaga. E me diz uma coisa, esses 12 que estão na fila, qual o critério de escolha, de acordo com a ordem de chegada? Gravidade. Isso. Já estou com dois dias aí que continuam 12 pacientes, inclusive um veio até óbito no pé ontem, porque não teve condição de subir para a UTI, porque a gente não tinha vaga. No Hospital São Judas, no Jardim Cuiabá, não tem nem mesmo lista de espera. Não tenho, eu estou com pacientes ruins no andar, querendo subir para a UTI e eu não tenho vaga. No Hospital Femina, a disponibilidade de leito de UTI é zero e sem lista de espera. Por lá, a prioridade de vaga de UTI acontece apenas assim. A gente está dando prioridade para os pacientes do PA. Se tiver vaga aqui, a gente sobe, senão a gente está regulando para o SUS. A diretora executiva do Sindesmat diz que a entidade não tem a totalização de leitos de UTIs nos oito hospitais da capital, mas garante que todas as unidades estão tentando ampliar o número de leitos de UTIs. Eles estão trabalhando exaustivamente para ampliar essa capacidade, para não deixar pacientes sem atendimento ou uma demora muito grande por parte desse paciente para ser atendido. Mas o que a gente tem observado aí nas últimas duas, três semanas é uma aceleração muito rápida de pacientes precisando de leitos de ou de enfermaria ou de UTIs. Além da falta de leitos de UTIs, existe uma outra grande preocupação para as pessoas que precisam de atendimento médico. É o fato de que todos os dias na capital presenciamos hospitais fechando o pronto atendimento. De oito hospitais, quatro fecharam nesta última semana de forma temporária. E o pior é que esse cenário pode se repetir. Se não forem tomadas todas as medidas e essa curva ascendente continuar da forma como está hoje, pode acontecer. Nós não podemos descartar nenhuma hipótese. Diante de um cenário tão desolador, a lista de espera por um leito de UTI só aumenta. E a corrida pela vida também é para quem neste momento não precisa de um leito. Mas é sua responsabilidade prevenir o contágio. A solução que a gente tem é realmente um compromisso de cada indivíduo que é responsável pelo momento que nós estamos vivendo hoje. Então, é a responsabilidade de cada um de adotar as medidas de prevenção. Que eu digo assim, o vírus não circula sozinho. Quem faz ele circular são as pessoas.